Oi pessoal, falamos ao vivo aqui da Vila Alterária na cidade de Assis, neste momento os jogadores do Atlético Acidente chegando aqui na cidade, comemorando a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista com uma grande festa, viu? Olha só, os jogadores aqui da base e também aqui no ônibus chegando, os jogadores que estiveram em viagem para Jundiaí, vencendo o Paulista de Jundiaí hoje por 2x1, para quem acompanhou na programação e na TV Assis City, legal a festa da organização, do time também, dos torcedores, o ônibus acaba de chegar aqui, a galera comemorando bastante este momento que há muito tempo não acontecia aqui na cidade de Assis, nós estamos mostrando para você, para você ver a festa que a galera está fazendo aqui na cidade, eles fizeram carreata pelo centro, pela Avenida Rui Barbosa e agora estão aqui ó, vou virar a câmera para vocês verem melhor né, essa festa que a equipe do Atlético Assisense faz aqui na Vila Operária, tudo bem? na cidade de Assis, olha só. A tão comemorada e chegada do Atlético Assisense aí nas quartas de final, né, dessa fase do Paulistão, hoje a equipe venceu o Paulista de Jundiaí por 2x1, jogaram muito bem fora de casa e estão aqui né, comemorando jogadores da base, por aqui também né, os jogadores aqui é o nosso lado, o presidente do clube né, o Fábio Melo, Fábio, uma grande festa hoje aqui né, simbolizando e registrando que o Assisense está nas quartas de final do Campeonato Paulista. Sim, uma grande festa, os meninos merecem, fizeram por onde né, só tem a agradecer o trabalho deles e tem que festejar mesmo e domingo tem mais, vamos tentar trazer o acesso pra Assis. A torcida espera né, vendo esse belíssimo trabalho que o Assisense vem fazer esse ano aí e claro, muito esperançosos né? Sim, sim, a gente conta com a torcida aí pro jogo de domingo, jogo muito importante, contra o Paulista novamente aqui em Assis e a vitória só nos interessa agora, daqui em diante. Como é que foi a viagem? Cansativa, viagem longa, mas Deus é bom e deu tudo certo e estamos aqui já. Pessoal acompanhou hoje a vitória do Atlético Assisense, juntamente com a TV Assis City retransmitindo né, e mostrando aos torcedores aí o trabalho de vocês. Sim, agradecer a Assis City pela força e estar sempre seguindo a gente aí, nos ajudando e mostrando futebol pra Assis. Há tempo a gente não tinha isso, não sei se a gente chegou a ter em Assis na televisão, então é muito importante e domingo tem de novo e a Assis City vai estar junto com a gente de novo. Ô Fábio, vou deixar pra você pegar alguém pra falar com a gente, algum jogador aqui, porque eu conheço, vou ser sincero, eu conheço de longe, porque a gente narra, acompanha os jogos né, mas aqui olha só, apresenta pra gente alguém que fala legal aí, pra mostrar pro torcedor que tá aqui acompanhando né, olha só a grande fé. Rafinha, tá aqui né, emocionado hoje com esse resultado, chegando aí com o time nas quartas de final do Paulistão, como que é fazer parte dessa festa e desse elenco né? Rapaz, é uma, vou falar, é uma grande honra pra gente, pra mim principalmente que sou da cidade, a gente poder tá desfrutando desse momento, é um time que merece, que passa bastante dificuldade com tudo, então essa festa é mais do que merecida pra gente. E como é que foi o jogo hoje lá, foi um jogo difícil, mas com o Assis City se representou muito bem né? Rapaz, é um jogo muito emocionante né, do jeito que a gente gosta, fizemos gol, sofremos o gol de pênalti, sofremos o jogo também, é do jeito da cara do Assis City que a gente que teve a oportunidade de fazer o jogo. Agora é trabalhar pra jogar aqui em casa, num domingo, no Tonicão né? É então, pelo que a gente tá fazendo na viagem ali, acho que vai pegar o Paulista de novo, e a gente vai trabalhar cara, a gente tá aí pra isso, pra vencer os objetivos, pra fazer o que, o impossível. A gente tá no Mata-Mata, com muito suor, dedicação, merecimento do pai desse cara aqui né? É nóis, com o Assis City! Vamos que vamos! Muita palavra as pessoas sabem o que passa com o Mata-Mata! Ei, ei, ei! Chega aí! Vamos juntar todo mundo então, junta a galera aqui pra aparecer então na TV Assis City né? Muita pessoa sabe o que passa com o Mata-Mata! Olha a galera aqui ó, olha o tipo do Assis City! Assis City, rumo, Assis, rumo, Assis, rumo, Assis, rumo, Assis, rumo, Assis, rumo, Assis, assistem dono! Ei! Legal, é isso aí, a TV Assis City mostrando pra você então né? Fazendo essa cobertura da festa que o Atlético Assisense faz ao chegar aqui na cidade depois de vencer o Paulista de Jundiaí por dois a um fora de casa. Então a gente também faz o convite né? Pra galera tanto assistir a TV Assis City quanto comparecer no próximo domingo então no estádio Antônio Viana da Silva pra acompanhar Assisense e Paulista de Jundiaí mais uma vez só que agora aqui na cidade de Assis. Um grande abraço e até a próxima!